Meus parabéns! Você acaba de concluir aqui o nosso curso e está a um passo, velho, de se tornar um engenheiro de financiamentos e obras BIM. Nesse vídeo eu vou te apresentando uma condição especial para que você possa estar ingressando no nosso treinamento completo, velho, a nossa mentoria. Seguinte, esse é um treinamento para você, velho, que é engenheiro, para você que é arquiteto, para você que está se formando e está insatisfeito com as remunerações atuais do mercado, velho, para você que quer empreender, para você que quer ganhar mais. Eu, particularmente, não acredito que você aí passou mais de 5 anos para se formar, ralou para cacete, virou noite, gastou mais de 100 mil conto na graduação e vai se contentar em ganhar um salário inferior a 7 mil reais, velho. Não existe isso, tá? Fazendo uma conta de padaria rápida aqui, ó, se você for ganhar aí 2 mil reais, que é o que a maioria das empresas estão sugerindo, né? Não estão nem contratando como engenheiro de verdade, como analista, como auxiliar, como trainee, enfim, você vai demorar em média mais de 4 anos para retirar o investimento que você fez na sua graduação. Ou seja, não faz sentido você ser um engenheiro ou um arquiteto e não ganhar o quanto você merece. Me diz um negócio, velho, me diz uma coisa, um salário aí de 20 mil reais, entre 15 e 20 mil reais, seria um valor bom para você, seria um valor razoável? Para o que você estudou, para o que você preparou? Eu tenho certeza que sim, um valor como esse dá para você ter uma vida digna em qualquer capital do nosso Brasil. E por mais que você fique dizendo, ah, isso não existe, esse salário para engenheiro, para arquiteto, o pessoal está mal contratando, a pessoa não quer nem pagar o piso, velho, eu só quero te falar um negócio, existem milhares de engenheiros e arquitetos no Brasil que ganham muito mais do que isso todos os meses. A grande sacada é o seguinte, você só consegue se visualizar como funcionário, como empregado de alguém, logo, você sempre será utilizado como uma ferramenta para enriquecer o seu chefe. Guarda essa frase, velho, pode tatuar no seu peito se você quiser. Se você não tem planos para a sua vida, você vai acabar fazendo parte dos planos de alguém. Sempre disseram para você, é normal, essa é a conversa que o pessoal diz na faculdade, né, que para você iniciar uma obra é preciso ter dinheiro. Todo mundo sempre faz, ah, velho, se eu tivesse 100 mil reais, eu comprava um terrenozinho, fazia uma casa, construía, vendia, ganhava ali meus 30, 40 mil e não ia parar mais. Velho, essa é a maior falácia, essa é a maior conversa para boi dormir que existe. Não existe essa situação e você não precisa ter dinheiro para você poder começar a construir. Na verdade, isso é burrice. Para que é que você vai empacar 100 mil, 200 mil no seu patrimônio para construir uma casa, para vender daqui a 4, 5, 6 meses, fora o tempo de construção, velho? Você vai parar 100 mil reais de capital ali seu, simplesmente para poder ter um retorno daqui a um ano, velho? Não faz sentido. Esse aí sempre foi e sempre será um dos maiores limitadores dos profissionais que estão começando. O pessoal sempre começa a conversar essas coisas, na faculdade sempre falam, mas eu quero te falar um negócio, velho. A maioria dos seus professores da faculdade, a maioria dos seus amigos, eles nunca nem atuaram no mercado, nunca nem começaram a construir de verdade. E não estão ligados na realidade do nosso país. Não estão sabendo como é que de fato se faz para levantar recursos e construir casas, construir empreendimentos, construir prédios. Existe hoje em dia uma nova forma de você estar levantando recursos e que não é necessário que você tenha dinheiro hoje para poder começar a construir. Então é o seguinte, velho. É o seguinte. Eu estou falando aqui para você de uma nova forma de você empreender. Esqueça aquele negócio que você diz assim para o arquiteto, para o engenheiro. Olha, vamos supor que eu sou o cliente. Doutor, doutora, eu quero fazer minha casa. Ele vai dizer o que para tu? O orçamento é tanto, ó, deposita 300 mil na minha conta aí que eu faço. Não, velho. Você vai atender a maior parcela dos clientes. Essa galera que tem 300 mil, 400 mil na conta é um percentual mínimo no país. Você vai entender a grande massa, que é o quê? As pessoas que não têm dinheiro. E você fala, mas Diego, como é que o cara que não tem dinheiro vai construir? Velho, porque o banco subsidia, porque o banco empresta, porque o banco financia. Por isso que a gente tem esse nome do curso, engenheiro de financiamento. Você precisa saber o passo a passo de como levantar esse recurso dentro da caixa, dentro dos bancos, com a melhor taxa e trazer a melhor solução para o seu cliente. Obviamente, existe um pequeno mercado que nunca é metado por isso, velho. Tem gente que tem muita grana, tem gente que já chega lá e já contrata um engenheiro, já contrata um arquiteto, mas não é o contexto geral. O normal das pessoas é o quê no nosso país? Não ter dinheiro, velho. Então, você já deve estar se pensando, você já deve estar se perguntando, né? Poxa, o dinheiro não é para eu fazer isso, eu vou ter que abrir uma empresa, eu não tenho nem dinheiro para tomar uma açaí na praia, velho. Eu estou liso, não tenho nem onde cair morto. Bicho, você não precisa abrir uma empresa, preste atenção. Você consegue estar construindo casas individuais apenas como autônomo, apenas como engenheiro, apenas como arquiteto. Se você não é nem formado ainda, você pode estar fazendo parcerias com outros profissionais já formados, já responsáveis técnicos, velho. Mas você não precisa abrir uma construtora para você poder começar a construir através da modalidade de financiamento. Então, fica tranquilo, se você não tem como investir para abrir a sua empresa agora, o seu CNPJ, você não precisa fazer isso, beleza? Eu agora quero te contar um pouco da história do Vinícius. O Vinícius é professor nosso, ele se cruzou aqui comigo, foi muito bacana. Eu estava morando ainda na Inglaterra, eu estava lá fazendo minhas aulas sobre BIM, divulgando e tudo mais. Mas ele comprou o nosso curso porque ele já tinha começado a construir as casas, estava trabalhando com financiamento, mas ele pegou um prédio para construir, um prédio de mais de cinco pavimentos. E ele fez, velho, eu não vou me arrombar fazendo um projeto no AutoCAD, um prédio hidráulico, elétrico, estrutural, arquitetônico, vou fazendo tudo BIM. E aí ele veio falar comigo para a gente poder desenvolver esse projeto juntos. Ali a gente fez toda uma parceria, eu ajudei ele no projeto de hidrossanitária, ajudei ele no projeto arquitetônico, o Rony ajudou ele no projeto estrutural e a gente fez essa parceria. Depois disso, ele deslanchou, ele aprendeu a trabalhar com o BIM e dentro de dois anos ele já construiu praticamente cerca de 50 casas, velho. Ou seja, são 50 casas nos últimos dois anos, onde todo mundo estava, ah, meu Deus, o Brasil vai quebrar, o Brasil não tem oportunidades, o Brasil não tem dinheiro, o Brasil não tem opção engenheira, é Uber, velho. Realmente, o cara vai ser Uber, o cara vai ser motorista de aplicativo, o cara vai ser RAP, sei lá, se ele realmente se acomodar com a situação. A sua faculdade ele preparou para ser engenheiro da década de 80, da década de 90, da década de 70. Mal ensina sobre AutoCAD, não tem disciplina sobre BIM, não tem disciplina sobre financiamento, não tem disciplina sobre credenciamento. Todas as principais atividades que mais bem remuneram no país da Constituição Civil não estão dentro das grades curriculares. E aí você se forma, e daí que você tem um canudo? Mas você não sabe como ganhar dinheiro. Então, o cara foi fora da curva, desenvolveu todo um passo a passo e hoje está como professor aqui da Lealto, como nosso mentor no engenheiro de financiamento. Então, eu vou pedir para Vinícius poder contar um pouco da história dele aqui para vocês. Edição, entra Vinícius aí agora. Seguinte, agora que você já conheceu o Vinícius e entendeu um pouco da história dele, eu quero frisar, eu quero frisar aqui no negócio. Você não precisa ter dinheiro para começar a construir, velho. Isso é mongolidade, isso é burrice. Para que danado é que você vai empacar seu patrimônio, velho? Não faz sentido. Você vai começar a construir agora casas on demand, casas sob demanda. Através do processo de financiamento, você vai ganhar o cliente, desde que ele tenha o nome limpo, você vai pegar o contra-cheque ou o imposto de renda dele, simular na caixa, ver quanto ele pode levantar de parcela e trazer a realidade para ele. Então, em menos ali de cinco minutos, você já vai conseguir fechar o cliente. Ah, Diego, mas eu não sei vender. Como é que eu faço? Como é que eu vou começar? Bicho, a galera vai brotar do chão. Desde que você saiba como trazer aquela informação, as pessoas vão começar a correr atrás de você. Por quê? Fácil. Vamos aqui para um exemplo. Eu mesmo estou aqui de longe com o vídeo gravado e te convenço a construir uma casa comigo. Eu vou perguntar, brother, quanto é que tu paga de aluguel na tua casa? Vai dizer, ah, minha família aqui te paga 1.500 reais de aluguel. Ah, tá bom, bacana. Vamos entrar aqui no site da caixa, vamos fazer uma simulação para tu. Aí eu vou pegar teu CPF. Faz aí, você pode fazer, velho. Você viu o custo do Vinícius, pega teu CPF, coloca lá. E aí a gente vai levantar. Ah, quanto é que a gente precisa para construir uma casa aqui nessa cidade? 250 mil, pronto, tá bom. 200 mil, tá bom. Levantou lá. Qual foi a parcela que a gente está pagando? Tabela saque, tabela price, a gente está pagando aqui parcela de 1.200, 1.100. E agora, melhor ainda, o governo do Bolsonaro reduziu as taxas de juros para financiamento. Pouco importa se você gosta do Bolsonaro, se você gosta do PT, eu também não estou nem aí. Mas a questão é um fato. Ele reduzindo as taxas do financiamento, fica mais barato você financiar. A longo prazo você paga menos e a curto prazo você paga menos também. Ou seja, como é que você aí não vai ter um cliente, como é que o cara não vai fechar com você, você dizendo. Bicho, ao invés de tu pagar 1.500 numa casa que nem é tua, no aluguel, tu vai pagar 1.100, 1.000, 1.200 numa casa que é tua. O cara vai dizer o quê? Ah, não, eu prefiro pagar aluguel porque eu gosto de dar dinheiro para os outros. Claro que não, velho. É diferente a conversa de você chegar para o cara e dizer assim. Olha, tu tem 300 mil guardado para construir tua casa e parar de pagar aluguel? O cara vai dizer, claro que não, velho. Como é que eu vou ter 300 mil reais guardado? Então, presta atenção aqui em mim. Um outro detalhe muito importante, quando você faz um financiamento, você tem um negócio chamado seguro, velho. Seguro isso aqui. É o grande pulo do gato para você poder vender. Vamos supor, geralmente quem vai construir uma casa está ali entre 25 a 40 anos. São as pessoas ali, a sua faixa média ali de idade, seu avatar. Você vai dizer para o cara, bicho, tu está pagando 1.500 de aluguel, né? Bacana. Mas me diz uma coisa, se tu ficar agora paralítico, paraplégico, morrer, não puder mais trabalhar, o que é que vai acontecer? Ah, eu nunca parei para pensar sobre isso. Sim, mas acontece, velho. Seu cônjuge pode morrer, você pode morrer, os dois cônjuges podem morrer, pode deixar o filho aí. Você pode se acidentar, você pode ficar inválido. E aí, o que acontece? Sabe o que acontece? Você não pagou o aluguel, vem uma ação de despejo e te tira da tua casa. Tchau, bye bye, vai para a casa da tua mãe, vai morar debaixo do viaduto, te vira. Mas quando você faz um financiamento, velho, tem um seguro lá. Então, se der merda, se eu chego aqui e morro, se minha esposa morre, se tem algum acidente e eu fico inválido, meus filhos, minha esposa não precisa continuar mais pagando o financiamento. Está dentro do seguro, a casa é deles. Velho, esse é um argumento, é assim que se vende a parada, não é? Olha, você vai construir a casa, tem 62 metros quadrados, a gente vai usar alvenaria estrutural. Bicho, o cliente está cagando para como você vai fazer a casa. Ele quer o resultado que está atrelado a ela. Então, preste atenção, isso é um produto que vende, velho. A gente está falando aqui do maior sonho do povo brasileiro, que é ter uma casa própria. A gente não está falando de você vender açaí, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A gente não está falando de você vender uma camisa, que tem gente que vai achar bonita e tem gente que vai achar feia. A gente está falando de um negócio que é essencial, a pessoa tem que morar num local. Velho, então para com isso. Não existe esse negócio de, ah, meu Deus, não tem mercado, não tem gente. Velho, tem gente todo dia casando, nascendo, morrendo e todas as pessoas têm que morar em algum local. E existe um déficit habitacional no Brasil, as pessoas estão insatisfeitas em pagar aluguel. Então vai, resolve esse teu problema, velho, resolve o problema das pessoas. Então agora, depois de saber sobre tudo isso, velho, ainda tem um outro ponto. Além da notícia macro que a gente falou da redução da taxa de juros de 30% até 50% dos valores pagos mensalmente. Está vendo isso aqui? Foi até um Twitter do Bolsonaro, ele estava postando, falando sobre isso. A Caixa agora está em processo de credenciamento e está contratando todo o seu corpo técnico com pessoas que atuem com o BIM. Por que, meu filho? Velho, você já sabe, o BIM agora é lei a partir de 2021. As obras vão ser em BIM, os projetos vão ter que ser entregues em BIM. Aí você faz, ah, eu estou em dúvida se faço curso de Diego lá do Vinícius da Leal ou se eu faço curso com outro doido lá. Bicho, a galera está de brincadeira. O pessoal vai querer ensinar aí sobre financiamento, mas não vai ensinar a fazer um projeto. Não vai ensinar a trabalhar com BIM. Do que adianta? Tu, quando mandar o projeto, tem que ser aprovado. Hoje em dia, está lá no AutoCAD, beleza, mas tu vai ter que entregar em BIM, velho. Tu vai ter que fazer seu projeto de alvenaria estrutural ali no Aivit, ou no Eberic, ou no Arquicad. Você vai precisar fazer um orçamento integrado com modelos BIM, levantar os quantos ativos. Então, para de loucura. Vem aprender com quem está fazendo isso todo santo dia, velho. Seguinte, depois de saber isso tudo, você pode tomar aí duas decisões. Primeiro, fingir que não leu nada disso, que não escutou nada, fingir que isso não existe, e aceitar o que o mercado impõe e ganhar aquele salário de R$1.500, R$2.000, ficar reclamando do crédito, ficar reclamando da vida que deveria aumentar, que deveria fazer não sei o que. Enfim, é uma opção que você pode ficar lá com a galera do mimimi, ou você pode tomar uma decisão diferente e se preparar para o seu futuro. Você pode entrar na nossa mentoria. Dentro da nossa mentoria, o que é que você vai receber, velho? Em primeira mão, você recebe tudo aquilo que o Vinicius demorou anos para entender, para fazer, para organizar, velho. Modelo de contrato, planilha perfua, automática, modelo de projeto e cronograma. Só esse modelo de contrato, o quanto a gente já gastou para mandar desenvolver, já é mais caro que o próprio curso que você já recebe na mão. É só alterar assim, ó, do nome das pessoas, bicho. Beleza? Então é todo passo a passo pronto. Pronto. Outro ponto, esse é um material único, exclusivo, que você não vai encontrar na internet. Isso são as planilhas, são os contratos que a gente usa na VMX Engenharia. Então para de loucura, tá bom? Dentro do nosso curso, você vai aprender de maneira rápida e fácil a desenvolver um projeto arquitetônico, elétrico, hidrossanitário, estrutural, levantar seus quantitativos e fazer o orçamento de sua obra. Além de todo o processo de financiamento, a gente ensina também a como fazer um projeto, bicho. Porque não adianta só saber financiar e não saber projetar. Se você for terceirizar o serviço, mandar a ABCD fazer, você não vai ganhar dinheiro, velho. Então é o seguinte, você vai aprender detalhadamente a montar o cronograma da sua obra, preencher a planilha perfua com precisão para poder receber os aportes financeiros da caixa. Essa planilha perfua que a gente desenvolveu aqui, velho, é única. A galera mete a cabeça na parede aí o tempo todo e não chega direito às medições, os recursos, fica voltando. Então isso aqui é uma coisa exclusiva nossa, beleza? E aí você pode estar se perguntando, Diego, mas qual é o valor do curso, velho? Me diz aí quanto é que custa. Seguinte, vamos aqui fazer uma analogia. A sua faculdade, você pagou lá, gastou por volta de 100 mil reais e te preparou, preparou, para ganhar um salário do mercado de 2 mil reais, como analista de engenheiro, como engenheiro assistente, como técnico de edificações, sei lá, o que for, 2 mil reais. É o quanto o salário do mercado paga, tá bom, vamos ser generoso, 4 mil reais. Certo, é isso aí, velho. Então, quanto é que você acha que deve custar um curso, velho, que encurta esse caminho e te prepara para ganhar pelo menos aí 20 mil reais, ou seja, 10 vezes mais que sua faculdade. Pois é, velho, imagine aí que ao longo dos próximos 5 anos, 5 anos, você vai construir no mínimo 25 casas, o que é uma projeção baixíssima, ridícula. O Vinícius, em 2 anos, construiu 50. Eu estou falando que você, em 5, vai construir 25, a metade do que o cara fez, tá? Então, seria justo se eu te cobrasse o equivalente ao lucro de apenas uma única casa. Vamos para uma conta rápida aqui, velho. O lucro de uma casa, minha casa, minha vida aí, básica, tá? Não é nem SBPE, que são financiamentos maiores. Minha casa, minha vida, de 200 mil, tá por volta aí de 15%, ou seja, 30 mil reais. Beleza? Considerando que você vai construir 25 casas nos próximos 5 anos, você vai ter um lucro estimado, sem correção, de 750 mil. Logo, um treinamento como esse aqui, do engenheiro de financiamento, não poderia custar menos de 30 mil reais, que seria o lucro de apenas um dos seus empreendimentos. Ah, Diego, eu acho caro. Velho, você não acha caro. Você gastou mais de 100 mil na sua faculdade aí, velho. E você não tem nem um terço da remuneração que eu estou falando. Então, fica tranquilo, porque não é caro. E outra coisa, você vai poupar muito tempo. Eu não estou falando para você fazer um curso de 6 anos, velho. Já te mostrei, velho, que o custo médio à faculdade no Brasil é em torno de 100 mil conto. E você não aprende nada disso e ainda vai ter que ralar para cacete e vai ter uma remuneração que é ridícula. Tá bom? Ridícula. Então, vamos parar de ficar terceirizando a culpa, falando que é o CREA, falando que é não sei o quê, velho. A gente tem que tomar uma decisão. Ou você vai ficar reclamando, ou você vai correr pelo outro lado. Você vai correr por uma outra pista e conseguir aí ter seu resultado. Eu, particularmente, uso a analogia que é a seguinte. Velho, o mercado está muito fácil de você ganhar dinheiro. Sabe por quê? Vê que negócio massa. As faculdades, elas não preparam ninguém para o mercado de trabalho. Então, isso é muito bacana. Sabe por quê? Porque tem um bocado de saci, um bocado de cotó, numa pista de corrida. E aí, no momento que você entra num curso como esse, que você vai aprender a como ter resultado com o mercado, é você estar com duas pernas, velho. E poder correr. Então, como é que o saci vai te pegar? Não vai pegar, velho. Tu é o using bolt. Então, tu está lá, competindo agora com um bocado de saci. Aí você faz, poxa, Diego, não é bem assim. Não é assim um cacete, velho. Vamos fazer o seguinte. Pega qualquer recém-formado. Tu aí. Desenha aí um projeto. Faz um projeto. Arquitetônico, elétrico, hidro-sanitário, estrutural, compatibiliza, verifica as interferências, levanta os contativos, faz o orçamento. Ah, Diego, eu não aprendi. Eu só aprendi a calcular o volume do pilar. Ah, bicho, isso é importante. É, mas você não aprendeu como ganhar dinheiro. Então, pouco importa. Por isso que tem que ganhar pouco mesmo. 2 mil reais, 3 mil reais. Porque você não faz diferença para a empresa. Você não traz resultado para a construtora. Como é que você quer ganhar 20 mil reais? Não, a dia. Então, velho, como é que vai funcionar aqui as matrículas do nosso treinamento? Chegou o momento que você precisa se decidir. Que você precisa tomar uma decisão. Os fatos e os números estão na sua cara. O Brasil voltou a crescer a Constituição Civil. O PIB do Brasil deu positivo. Quem foi o setor que arrastou? Constituição Civil. Qual foi o setor que mais está contratando? Constituição Civil. Qual é o setor que está mais investindo, reduzindo taxa de juros? Constituição Civil. Então, os fatos estão na sua cara. E você pode até não ter aprendido a fazer projeto na faculdade. Mas interpretar números e tomar decisões. Eu tenho certeza que você sabe, você aprende na sua vida. Apenas essa semana do dia que você termina aqui o curso, mais cinco dias para frente. Lembra disso. Você vai ter a oportunidade de entrar no nosso treinamento completo, na nossa mentoria. Que ela sai por apenas R$1.997. Então, esse é um treinamento que na plataforma da Layout custa R$3.997, R$4.000. E dentro desses cinco dias que eu vou estar lhe alertando aqui agora que você terminou o curso, sai por R$1.997. O que é que você tem dentro dele, tá? Então, vão aqui entender o que é que você tem dentro dele. Você vai ter o projeto arquitetônico do Revit elétrico e do sanitário estrutural. EBERIC, CIPCAD, CIP3D, tá? Então, o EBERIC para projeto de concreto armado, CIPCAD e CIP3D para parra de estrutura metálica, para estruturas integradas. Você vai ter o MSPROACH para planejamento de obras, o Excel para construção civil, orçamento de obras em BIM, que é um curso único no Brasil que só a Layout tem. Você vai ter o Navisworks para compatibilização, verificação de projeto, análise, interferências. E se você for somar só esses cursos, você vai ter aí por volta desse valor, cerca de R$1.900. Porém, além disso, você tem toda a parte do financiamento, velho. Como desenvolver todo o financiamento, levantar esse recurso e todos os 15 passos que já foram feitos pelo Vinícius. Nesse valor de 1997, você tem, além dos cursos, da Layout e dos cursos de financiamento, você vai ter aí a mentoria, que é um acompanhamento semanal com o Vinícius, através de mentorias e também acesso ao grupo do WhatsApp, onde ele está lá constantemente tirando dúvidas do dia a dia das obras. Você tem o acesso ao nosso Instagram, VMX Layout, para poder acompanhar o dia a dia e o roteiro de todas as obras do Vinícius. Isso é muito importante. E, além disso, você tem o processo que é único, exclusivo, que só a gente tem. O Vinícius também é um credenciar, um correspondente da caixa. Ou seja, velho, presta atenção. Você não precisa estar correndo pela caixa, pelos bancos, para poder fazer a documentação. Mandou para ele, ele agiliza com a empresa tudo para você. Beleza, ele também é um correspondente caixa. Além disso, você tem um negócio aqui que é único. Você tem uma garantia de 30 dias. Ou seja, Diego, eu não gostei do curso, tu é feito, nariz é grande, tua baba é mal feita, tu é um baba ruiva. Enfim, pouco importa, basta você mandar aqui um e-mail para a gente dizendo, olha, não quero mais fazer o curso, quero meu dinheiro de volta. Ok, você recebe integralmente. Você tem 30 dias, velho. Você pode até usar da má fé, fazer o curso todo e pedir o dinheiro de volta. Pouco importa, só quero pessoas aqui que realmente estejam comprometidas com o seu sucesso, que vão ser mentoradas, que vão começar a construir sem parar. Esse é o nome do nosso grupo, Construindo Sem Parar. Então, velho, eu vou aqui revisar para você o que é que eu acabei de falar. Você tem agora dois cenários. Vamos fazer um exercício aqui comigo, um exercício. Imagine você aí daqui a seis meses. Você está hoje aqui. Como é que você vai estar daqui a seis meses para frente? Primeira situação, você vai continuar como os demais profissionais, mendigando uma oportunidade no mercado, torcendo para ser contratado por alguma empresa, para ganhar ali dois, três mil reais, reclamando do mercado, da vida, do CREA, que devia fazer isso, que devia fazer aquilo e tudo mais. Pode ser isso? Pode. É uma escolha sua. Ou você pode investir em você, estudar algo diferente, entrar em um mercado que só depende de você, começar a empreender e ter uma remuneração mínima, velho, mínima, de seis mil reais. Como é que eu vou ter uma remuneração mínima de seis mil reais? Mas, velho, se uma casa de duzentos mil, você vai ter ali 15% de lucro, que vão ser trinta mil reais, você demora cinco meses para construir, ela já está vendida, você está construindo sob demanda, trinta mil dividido por cinco, seis. Ou seja, se você construir apenas uma casa por semestre, bicho, uma casa por semestre, você só vai lá de manhã, vê a obra, pá, de bolo, vai para a praia surfar, vai para a praia ficar na moral, vai ficar por aí de zoeira, vai para a balada, só trabalhar de manhã naquela casa, é seis mil por mês, beleza? Então, preste atenção nisso aqui. Eu estou dizendo para você, engenheiro não é Uber, velho, arquiteto não é Uber. Você se preparou para ser mais do que isso. Você não depende de empresa, você não depende de emprego, você não depende de ninguém lhe contratar. Você já tem a faca e o queijo na mão, você já tem as habilidades, você já tem o conhecimento, a gente só vai fazer com que você potencialize isso. Vai te mostrar o caminho que você deve estar seguindo. Então, para de vacilar, para de reclamar. Eu tenho certeza que você não está satisfeito, que não é legal isso, não existe você entrar como engenheiro, arquiteto, mesmo que ser formado para ganhar 3 mil reais, 4 mil reais, bicho, você tem uma oportunidade aqui para você poder empreender, para você ser dono da sua própria história, para você poder trilhar os seus caminhos, para você poder definir seus horários, para você poder ter tempo para a sua família, para ganhar, no mínimo, 10 a 15 mil reais por mês. Aí tu vai escolher o quê? Ficar trabalhando para alguém? Agora, você já sabe para onde ir, você já sabe que tem um caminho para você poder estar empreendendo na Constituição Civil, que não depende mais de ficar esperando uma empresa lhe ligar, de enviar o currículo para alguém, nada disso. Você vai trilhar a sua história, você vai trilhar o seu caminho profissional, e você vai fazer a sua remuneração. Esse é um convite para você que quer empreender, para você que não quer e não se contenta em ganhar um salariozinho comercial, para você que quer realmente ser valorizado como profissional, como engenheiro, como arquiteto, e ganhar aquilo que você merece. Um forte abraço, pessoal. Clica no link aqui abaixo e garante a sua matrícula no nosso curso. Temos duas opções, só para lembrar. Temos a mentoria por R$ 1.997 com os cursos da Layout, ou apenas os cursos da Layout sem a mentoria por R$ 997. Todos eles dividem em até 10 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito. Só isso a gente faz por amor para vocês. É a única escola que divide sem juros no cartão. A gente aceita os juros, a gente recebe esses juros para poder facilitar o processo de compra para você. Pode precisar na internet, não tem ninguém que faz isso. Beleza? Então o link está aqui abaixo. Aproveita, porque quando encerrar os 5 dias, você não vai ter mais acesso aos links promocionais. E se você voltar a comprar no nosso site, vai estar lá por R$ 3.997. Forte abraço e nos vemos na nossa mentoria. Valeu!